Fala aí galera, bem vindo para mais um vídeo no canal com Android E hoje eu vou estar ensinando vocês aí como bloquear pessoas que estão usando o seu Wi-Fi no seu smartphone Android, beleza? Primeiramente vocês vão ter que ter root e o aplicativo que eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo para download, beleza? E vamos lá, vocês baixem o aplicativo, instalem e cliquem nele, né? Para abrir, ele vai aparecer um comando, isso aqui, vocês vão clicar OK e vão dar permissão de super usuário, certo? Ok, aí clique em OK, seleciona o dispositivo que você vai querer bloquear, para você ver mais dispositivos, no caso meu aqui tem 3 usuários, certo? 3 dispositivos conectados na minha rede, vocês vão clicar aqui, selecionar o que vocês querem bloquear Eu vou bloquear esse daqui, vocês cliquem nele, ó, e cliquem em aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, certo? Pronto, vai subir lá para cima, ó, e já está bloqueado, já está sem acesso à rede, certo? Para vocês deixarem ele conectando novamente, vocês vão clicar em full E pronto, já está voltou a usar a internet normalmente, certo? Para vocês bloquearem todos em sua rede, vocês vão ter que ter a versão Pro Eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo aí, para vocês baixarem a versão Pro, certo? Como assim bloquear todos em sua rede? Bom, é tipo, vocês não precisam ficar selecionando um e outro, entendeu? Porque aqui eu só tenho 3, é até fácil para mim selecionar um por um e bloquear Mas para quem tem, sei lá, 200 pessoas conectadas na rede, como é que ela vai bloquear um por um? Então, para ela bloquear todos de uma vez, é só ela clicar aqui e clicar aqui, ó, cortar tudo Ela vai bloquear todos os dispositivos que estão conectados no Wi-Fi dela, beleza? Então, galera, é isso, espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal e abram o site lá, deem uma olhada também no conteúdo que eu estou postando lá diariamente E é isso, falou Eu sou um heavyweight 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 Obrigado.